Vivo que eu, vivo pra não chorar Pra que os alas ouviu pra cantar Tenho como encontrar me assina o corpo de Deus Seguro abraço, tenho tempo pra passar Tanto um chão de barro e sobe bem o sol E me bloco pra amar Vivo que eu, vivo pra não chorar Pra que os alas ouviu pra cantar Tenho como encontrar me assina o corpo de Deus Seguro abraço, tenho tempo pra passar Tanto um chão de barro e sobe bem o sol E me bloco pra amar Ainda um chão de barro e sobe Onde tem um chão de barro e sobe Ainda um chão de barro e sobe Tanto um chão de barro e sobe